Edmeia tem motivos de sobra para estar feliz. O marido dela, Antônio Moisés Ferreira, de 40 anos, vem se recuperando bem, depois de passar vários dias na UTI do Hospital de Urgências de Goiânia. Antônio agora foi para uma enfermaria e vem recebendo todo o tratamento e apoio psicológico do hospital. Ele levou um tiro na perna direita quando foi feito refém por bandidos que explodiram essa agência bancária em Aparecida de Goiânia. Naquela madrugada, Antônio vinha do serviço. Ele trabalha como motorista de van e presta serviço para uma grande rede de supermercados. A van estava lotada. Exatamente aqui nesse ponto, o Antônio foi surpreendido junto com todos que na van estavam. Os criminosos, que já se preparavam para explodir essa agência, pegaram todos como reféns. Todo mundo foi feito como escudo humano. Antônio contou que foram momentos de terror. Que ele e todos os funcionários do supermercado passaram. Antônio disse também que sem nenhum motivo um dos bandidos atirou na perna dele. O tiro de uma arma pesada, calibre 12, foi o que resultou para que Antônio acabasse perdendo a perna direita. A mulher do motorista disse que em alguns momentos, Antônio ainda se revolta por ter perdido a perna. Ele dá uns socos, ele se revolta um pouco, mas a gente conversa com ele, ele não, é minha vida, né amor? É a nossa vida, nossos filhos. Então, eu estou vivo, eu quero ir embora. A família vive do trabalho do motorista. A mulher de Antônio sabe que eles vão enfrentar muitas dificuldades. Mas o que importa, mesmo agora, é ver o marido voltando a dirigir. A gente tem fé que a gente vai conseguir readaptar e ele vai voltar a dirigir, que é o que ele sabe fazer, muito bem feito e é o que ele ama fazer. Segundo o hospital, ainda não há um prazo para que o Antônio receba alta. A recuperação dele chamou a atenção até mesmo da equipe médica. A previsão é que o Antônio ficaria na UTI até a semana que vem, só que ele saiu bem antes do prazo previsto. Até agora, os bandidos que atiraram no Antônio e explodiram o banco em Aparecida de Goiânia não foram presos.